Análises erradas, más interpretações, ideias aguadas, misquinências criadas, definições, violação da liberdade de criação, censuras, calunhas e defamações, justificações manipuladoras, falsas opiniões, o capo é isto, o capo é aquilo, burras, conclusões, os web mitos a meu respeito, pra fazer o véu, crucificaram meu disco na cadeira de réu, jornalistas disseram que a DNI que me prendeu, diz que os jovens deram a dica que o álbum não vendeu, fofoqueiros botaram, teatroji, morreu, lançaram-me no fogo, como galileu, a sociedade me chamou de maluco e a igreja de ateu, areia demasiada pro meu caminhão, inferno seu, quem tem razão, eles ou eu, és a questão, Cristo barrabás, eu peço de reflexão, reflitam. A sociedade caminha de patas pro ar, todos seguem a onda, do deixa a vida me levar, arte verdadeira, poucos querem fazer, grupos separam-se por causa do cachê, artistas descartáveis, músicas sem conteúdo, vozes desafinadas, a rádio passa tudo, é só corromper o radialista, pra cena tocar, filhinhos de papai também querem voca, adolescentes e minuas desfilam na Atena, em publicidades de bebidas e peças de novelas, te observo no videoclipe, não me diz nada, promoves futilidades de forma descarada, ostentação material, mamas expostas, joias, carros, rabos à mostra, é nisto que tu apostas, é disso que tu gostas, esqueces que o teu filho também vê televisão, depois me dizes que eu é que não tenho educação, mais velhos que azucuteiros, engombelam minudinhas, rodas de sessenta, engravidam catorzinhas, direito bem arrasul, a esquerda está o penda, o que é que incentiva a violência, as letras do capo, a má distribuição da renda, o que é que frustra o cidadão, as batidas do catrô, o novo carro que entrou, terrorista de raiz, quem é? O jornalista da Iglesia, o tropa da UG, G, 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 Bater as zungueiras é fazer justiça Quem é que toca as vossas contas da Suíça? De gatunos, de galinhas, a comarca anda cheia Quem gasta o dinheiro do povo tem banco na assembleia Províncias vão à ruína, nada acontece Depois de duas maratonas o povo se esquece O parlamento não fala, o tribunal não julga Governadores exonerados passam férias na Tuga Visita nas aldeias e só na fase eleitoral Com camisolas do partido, açúcar e sal Controla a caça, espanta as abelhas Levam bicicletas pros sobas e panos pras velhas As bandeiras são vossas, maluco sou eu Sempre mal interpretado como Galileu Arribalta, é o maior palco do escândalo As bandeiras são vossas e eu é que sou vândalo Não são poucas as novelas de que eu disse Giovana Pinto levantou a poeira das missas A vontade de ser famosa e falta de autodomínio Pernas abertas atraem patrocínios Tanto lheu, tanto lheu 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 Obrigado.